Somos morcegos chupando sangue Somos formiga andando em cangue Somos as bombas cagando em tudo Somos cupim comendo o mundo Bragas humanas Sujas atitudes sinceras Bragas humanas Somos baratas infestando edifícios Somos as moscas morando no lixo Somos os ratos Dançando no esgoto Somos humanos Matando um tão morto Bragas humanas Sujas atitudes sinceras S? Obrigado.